Vamos começar já agora essa segundona aqui com informações um pouco pesadas. O fim de semana foi muito violento no trânsito da região. Um casal morreu e duas pessoas ficaram feridas num grave acidente no fim de semana em Presidente Epitácio. Quem acompanha os detalhes desse caso e ao vivo conversa com a gente é o repórter Rubens Nakato. Tudo bem, Nakato? Bom dia. Como é que foi o acidente? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o acidente foi na madrugada de sábado na vicinal Hélio Gomes, que liga Presidente Epitácio ao distrito de Campinal. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle da direção, capotou e caiu numa ribanceira. Devido ao impacto, uma árvore despencou sobre o veículo que foi encontrado horas depois por um vigia de uma reserva florestal que fica nas proximidades. Tiago Rodrigues de Carvalho, de 28 anos e Carolina Belisario, de 27, morreram no local. Outras duas pessoas, uma mulher de 24 e um homem de 30 anos que estavam no banco de trás do veículo, ficaram feridos. Eles foram levados para a Santa Casa da cidade, que não informou o estado de saúde. Os quatro ocupantes do carro eram da cidade de Tupã e seguiam para um evento numa igreja. O enterro do casal foi nesta manhã no cemitério da Saudade, em Tupã. A perícia foi acionada para comparecer ao local e um laudo deve apontar aí as causas desse acidente. Casa Grande. Tá certo, Takato. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com mais notícias do Oeste Paulista.